Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui nesse sabadão. Olha aqui, você vai ser o Maurício Barbieri, vai escalar o time ideal para a segunda-feira, para o clássico com o Flamengo, exatamente, as opções vão aparecer na sua tela e você vai fazer a escolha. Os 11 ideais. Lateral do Vasco convocado para a seleção, você vai saber sobre isso, a venda de ingressos também. Todos esses assuntos estão aqui no nosso vídeo, então chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e principalmente está assistindo o vídeo, não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela moral para o fanático vascaíno, vamos transformar na maior comunidade para falar de Vasco da Gama. Vamos embora? Então roda a vinheta e volto com você, recados super especiais. Se liga! Aí sim, papai, viu? Rodei a vinheta e já voltei para falar sobre ingressos, mais de 32 mil ingressos já emitidos para o clássico da próxima segunda-feira. Oito da noite no Maracanã, estarei lá, vamos abrir a nossa transmissão uma hora antes, vamos bater papo com você, direto do estádio, trazendo as últimas informações. E ontem eu recebi a informação que desses 32 mil, pelo menos 75% foram emitidos por vascaínos. Ah, mas o mando é do Vasco? Sim, mas é meio a meio. A venda foi organizada com as duas diretorias para que houvesse meio a meio, porque o Vasco como mandante poderia colocar 10% de carga para o Flamengo, mas houve um acordo, no jogo da volta, no segundo turno, a reciprocidade também vai acontecer. A expectativa é de que tenhamos pelo menos 50 mil torcedores no Maracanã, numa grande festa, num grande jogo. Você vai ser o técnico Maurício Barbieri, hein? É daqui a pouco. Calma, porque antes, esse recado super especial. Rodada do Campeonato Brasileiro começando, na sua tela, claro, os jogos deste sábado para você mandar a sua aposta na Esporte da Sorte. Está junto com a gente, a dica que eu trago para você, fixei no comentário. O link para você abrir a sua conta, quer dar uma moral para o canal Fanático Mascaíno, clica nesse link, abra a sua conta e divirta-se. Aposte com responsabilidade. Então divirta-se mesmo, faça a sua múltipla, quem ganha, se tem empate hoje, total de gols, quem vence no primeiro tempo, total de gols por tempo, enfim, quem vai marcar primeiro, fulano, meu, escolha. Vambora, porque na Esporte da Sorte é muito mais do que bete. Vambora, olha só. Puma Rodrigues foi convocado pelo Euloco Bielsa, Marcelo Bielsa convocou a seleção uruguaia para dois amistosos, Nicarágua e Cuba, jogos que serão realizados lá no Uruguai, nos dias 14 e 20 desse mês, e Puma Rodrigues foi convocado. Ah, isso significa que ele vai voltar a ser titular? Deveria, porque o jogo com o Fortaleza não mostrou que o Paulo Henrique deve ser o titular na vaga do Puma. Ah, mas é um jogo só, tem que dar sequência para o jogador. Concordo. Também acho fundamental pensar nisso. Mas, cara, um jogador de seleção uruguaia, você não pode desperdiçar. Ah, mas ele não marca bem, cara. Treina, coloca uma cobertura, aí ele ataca bem, dá liberdade para ele atacar, pega o que ele tem de principal. Então, eu acho que o Vasco não pode desperdiçar esse jogador e deixá-lo no banco de reservas. Aliás, Bielsa não convocou algumas das principais estrelas na seleção uruguaia. Cavani, Soares, Arrascaeta, Musleira ficaram de fora desses dois amistosos. Lembrando que o Vasco enfrenta o Flamengo segunda-feira, depois no outro domingo, dia 11, o Internacional, e aí o campeonato dá uma parada. Volta no dia 21. E aí o detalhe, contra o Goiás no dia 21, em São Januário, Puma Rodrigues deve estar fora, porque vai ficar esse tempo todo com a seleção uruguaia. Não vai jogar dia 20. Não vai voltar a tempo. Ah, então seria bom dar uma sequência para o Paulo Henrique, Flamengo, Inter e Goiás. Eu não abriria a mão do Puma Rodrigues. Ah, ele vai para a seleção, contra o Goiás. Aí bota o Paulo Henrique, na minha avaliação. Não sei a sua ideia de time. Aliás, falando nisso, você é o técnico Maurício Barbieri. Eu vou colocar as opções para você escolher. Vamos lá. A defesa, Léo Jardim. Acho que aí ninguém tem dúvida. Lateral direita, Puma ou Paulo Henrique? Já que a gente estava tratando sobre esse tema. Você vai escolher. Estão aparecendo na sua tela as opções. Capasso ou Bambu? Você é o técnico. Escolhe a escalação aí. Léo e Lucas. Acho que aí também não há dúvida, né? Estão no sistema defensivo, duas posições em aberto. Eu acho que ele vai com Léo, Paulo Henrique, Capasso, Léo e Lucas Piton. Essa é a minha ideia. Não é o meu desejo. Eu iria com Puma, Capasso, Léo e Piton. Vamos lá. E o Léo Jardim no gol. Meio campo. Jair, Barros e Galassa foi o meio campo utilizado também contra o Fortaleza. Ou, o que eu acho que ele vai escalar. Jair, Barros e Carabarral. Jair, Galassa e Carabarral. Qual é a escalação ideal desse meio campo? Você vai escolher. Você é o Maurício Barbieri aqui do nosso vídeo. Você vai deixar aqui nos comentários a sua opção. E olha, se está assistindo o vídeo e não se inscreveu, dá aquela moral, hein? Se inscreve aqui no nosso canal. Vamos embora. Vamos ultrapassar 130 mil amigos agora. Vamos embora. dispara para a galera aí. E no ataque? Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira? Peck, Pedro Raul, Figueiredo? Peck, Pedro Raul, Eric Marcos? Orediano, Pedro Raul e Gabriel Peck? Você é o técnico, Maurício Barbieri. Azevedo, qual seria a sua escalação para segunda-feira? Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo Pelé e Lucas Piton. Jair, Barros, Carabarral, Orediano, Pedro Raul e Gabriel Peck. Pô, mas nesse esquema, Azevedo, fulano não marca, Orediano não recompõe para ajudar o Puma. Repara bem, o Flamengo desce muito pelo lado esquerdo. O Ayrton Lucas tem muita liberdade. Contra o Fluminense, o Sampaoli usou um esquema com três zagueiros. Não sei se vai repeti-lo contra o Vasco, mas que ele repita. Ele não vai subir os alas como ele subiu com Wesley e Ayrton tendo Gabriel Peck e Orediano nas costas dos dois. Senão ficaram três contra três. Tem que ter sobra. Ah, recuo o Pugari e faz essa sobra. Não. Ele não vai fazer isso. Você tem o Carabarral para o Thiago Maia marcar. Você vai obrigar o Flamengo a correr para trás também. O Vasco precisa fazer isso. Agora, se ele tiver com dois pontas, um que é falso, ponta pela direita, um falso, ponta pela esquerda, acho que vai facilitar o Sampaoli. Precisa ter um meio de criação. O Flamengo tem a Rascaeta e o Vasco? Tem o Carabarral. Não estamos comparando tecnicamente, mas não tem o da função. O Vasco tem que botar um cara da função enquanto não contrata. O Camisa 10 é fundamental nessa janela de transferências. Então, você é o Maurício Barbieri. Escala o time do Vasco para segunda-feira, oito da noite. É o nosso clássico e você vai acompanhar tudo aqui no Fanático Vascaíno. Então, vamos embora? Deixe seu like, comenta, compartilha e se é novo, não se inscreveu, está olhando o vídeo agora, se inscreve, dá aquela moral para o Fanático Vascaíno. E lembra, fixado aqui no comentário, o link para você abrir a sua conta na Esporte da Sorte, dá aquela moral, fortalecer o nosso trabalho também. Estamos juntos, um ótimo fim de semana, mais tarde tem vídeo novo aqui também. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri